Parabéns pra vocês! Esses últimos anos foram difíceis, sem dúvida. Mas eu tô feliz. E graças a cada um de vocês aqui, eu sou o homem mais sortudo que existe. Agora faz um pedido. Wade, Wilson? É. Isso aí é pra me assustar, é? Cintaralho pra mim não é novidade não, amigos. Mas pra Disney é... Senhor Wilson, você defecou em si mesmo enquanto estava inconsciente. Eu não estava inconsciente, não. Quem é você? E por que eu tô aqui? Venha comigo. E por que você não está chegando a semana? E por que você não está chegando a semana? Tchau. E tchau. I walk away Why do you only call me when you're lonely? Why don't you just call to say you miss me? Why do you only call me when you're lonely? Why don't you just call to say you love me? How come you never check in on a weekday? Always seems you're calling when it's so late How come you never check in on a weekday? Tell me why you only call so late Fica parado aí não, peludão. Dá uma mãozinha, pô. Não, pode deixar que eu já tô melhorando.